Fala galera, beleza? Olha o tio aqui de novo. Galera, eu vou fazer um summon aqui nesse banner. Eu falei que eu não ia fazer, mas eu vou fazer um summon nesse banner porque eu vou explicar. Entenda um pouquinho primeiro pra vocês entenderem o porquê. Rapidinho vai valer a pena. Algumas pessoas me perguntaram se valia a pena fazer summon nesse banner. Eu falei, cara, não vale a pena porque há possibilidade de vir um personagem muito top agora no final do ano. Aí, né, algumas pessoas ficaram, mas poxa, nesse banner tem uns personagens legais, tem o Vegito LF, tem o Goku LF, tem muito LF, tem uns Sparks legal. Cara, eu tô pensando em sumar. E as possibilidades de pegar eles são muito altas. Então o que eu pensei comigo? Eu falei, cara, vou tentar ajudar o pessoal. Já que eu tô com um número bom de gemas, eu vou sacrificar mil gemas minhas agora pra mostrar pra vocês se valem ou não a pena sumar nesse banner. Por quê? Porque se eu sumar mil gemas aqui e vier... Porque esse banner tem Sparks bons, mas também tem muito Spark repetido e muito Spark que não vale a pena, fora os Extreme Heroes. Então eu vou sumar mil gemas aqui. Vou sacrificar. Vai doer meu coração, mas eu vou fazer isso pra ajudar o pessoal. Então o que eu vou acontecer? Se eu sumar mil gemas aqui e vocês perceberem que só tá vindo lixo, personagem ruim, já é uma base pra você tirar uma ideia que é bom você correr desse banner. Se eu começar a tirar personagem bom, você pode ponderar na sua cabeça se vale ou não a pena ir nesse banner aqui. Então eu vou sacrificar mil gemas minhas, eu tô com 18.500 aqui, até dar uns 17.500 eu vou sumar aqui, tá? Eu vou ver, ou talvez até pare antes, mas eu vou dar uma sumadinha aqui só pra você poder entender se vale ou não a pena sumar nesse banner, tá? Então vamos começar aqui. Já vai sacrificar 200, já dói o coração. Vamos ver. Então aqui agora, tudo normal. Vamos ver agora. Super Saiyajin! Empate. Aí, ó, 200. Provavelmente não vai vir nada. Veio um Pranks ali. Né? Mas nada, nada demais. Então, galera, já foi 200 aí. E... Não veio nada demais, né? Já é um... Um pé atrás já, né? Porque nesse primeiro aqui já não veio nada, mesmo com a porcentagem dos Spark em alta, ó. Tá vendo, ó? Só Xtreme Euro, véi. Então, tipo assim, né? Já foi 200 aí, mas vamos continuar aqui e vamos pra 300. Vamos ver o que que acontece. Vamos lá. Carregou, o meu sempre carrega, lembrando, né? Vamos lá, Goku. Perdeu. Não veio nada. De novo, ó. 300 remas já. Já foi quentinho, já, ó. Isso aí só precisa ter uma ideia, galera. Clicaut. Buma, véi. Fala sério, véi. Abuma, cara. Jesus. Tudo bem. Agora, o último. Vai 500. Já vai dar mil. O último, ó. Passo 3. Até agora eu não peguei nada, cara. É o último. Eu paro por aqui e não continuo, independente do que vier. Vamos lá. Acabou. Animação super simples. Provavelmente não vai vir nada de novo. Preparo. De novo, ó. Não vai vir nada de novo, ó. Vamos ver. Nossa, olha os personagens que tá vindo. Pensem bem se vale a pena sumar aqui, ó. Olha isso. Então, galera, é isso aí. Fechei. Mil gemas jogadas fora. Só veio lixo. Galera, não vale a pena você gastar nesse banner, tá? Nem toco mais nisso aqui. Isso aqui foi só um experimento. Então, mesmo tendo esses personagens da hora aqui, vocês perceberam que a probabilidade deles virem é miserável, né? Você viu o tanto de personagem horrível que veio. Três passos, hein? Se você for rodar o banner inteiro aí, você vai gastar 3k de gema. Agora fica sobre a sua consciência aí. A minha já machucou pra caramba, mas eu fiz isso pra ajudar. Abraço.